Então, o que são distratores? São alternativas que distraem você, tá? E é um gabarito, tem uma alternativa correta aqui. Essa aqui eu não vou fazer, porque não é a minha área. A gente também só vai... A dica que eu dou para vocês é essa parte aqui, de essas duas questões aqui, legal que está lado a lado, tá vendo? 34, 35. Uma do Vigodski e a outra do Piaget. Então, isso aqui, pessoal, não vai cair na sua prova do ENAD. Isso aqui vai despencar. Vai despencar. É bom dar uma olhadinha na diferença do Vigodski e do Piaget. Eu acho que até faz tempo, porque às vezes tem alguns alunos que já terminaram faz algum tempo. Dá uma olhadinha rapidinho mesmo, está sem fazer nada ali, está esperando alguma coisa. Pega o celular ali na internet móvel e dá uma olhadinha na diferença do Vigodski e do Piaget. Vai ser bem importante. A questão 35, ela pega um caso concreto. A professora de uma escola pública tem sua prática pedagógica fundamentada na teoria de Jean Piaget. Está vendo aí? Já implícito, ele já está querendo que você saiba qual é a teoria de Jean Piaget. Essa professora irá desenvolver, como a turma do quinto ano do ensino fundamental, uma aula de ciência sobre o tema, força e movimento, utilizando a abordagem construtivista. Nesse contexto, qual deverá ser a proposta de trabalho elaborada pela professora? Então, vai ter aqui as alternativas, aqui vai ter as alternativas, dentro, e aí por isso que eu acho legal vocês darem uma olhadinha no que é construtivismo do Piaget, para saber mais ou menos. Uma dica que eu dou para vocês é que, basicamente, o construtivismo piagetiano é um pouco gestalt. O aluno aprende a aprender. Ele tem que construir instrumentos para aprender. Quem estudou comigo concretismo lembra da gestalt. A gestalt era a maneira de ler o poema concreto. Você cria uma maneira de ler para chegar até o poema concreto. Então, é muito gestalt. Mas isso aqui, a nossa função, como a Valmir bem colocou, é mostrar a prova para vocês, para vocês sentirem como ela é. Então, essas questões aqui, já que eu comecei de trás para frente, 34, 35, é as questões dos teóricos e da aprendizagem, da psicologia da aprendizagem, que é aquela disciplina, disciplinas iniciais que tem no curso, que é importante para o professor. É claro que vocês devem falar. Pensem comigo aí, vocês que estão aí do outro lado aí, em casa, onde estiverem. Bem, se vai cair, se cai questões de psicologia da aprendizagem em bigodes que Piaget, e eu posso apostar minhas fichas nisso, se fosse uma ação da Bolsa de Valores, eu compraria e ganharia dinheiro com certeza. Bem, se irão cair esses dois, vai cair questão de didática? Óbvio que vai cair uma questão de didática. E aí vocês vão perguntar para mim, professor, mas se vai cair uma questão de didática, será que eu tenho que ter conhecimento para responder, por exemplo, das teorias da didática? Didática magna, aquelas coisas todas? Bem, vai depender de construir um conceito de didática, pelo menos para fazer a prova. e vai ter sim, tá? Vou mostrar que nessa prova teve questões de didática. Deixa eu achar aqui para vocês qual é. Ó, caiu uma questão aqui, a 33, só para vocês saberem. A questão 33, ela aborda questões de gênero e sexualidade. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque as questões de gênero e sexualidade, elas mudam de acordo com as portarias do governo. Então, como vai cair na discursiva também alguma questão dessa? Ou gênero, sexualidade, ou minoria, ou algum tipo de necessidade especial, portador de necessidade especial, que não é portador, na verdade. Esqueci o nome exato que vai aparecer na prova, porque mudou a lei. Essa prova é 2017. Então, seria legal dar uma olhadinha rapidinho para vocês perceberem como é que as políticas públicas hoje a respeito disso. Porque como vai cair? Seja discursiva, objetiva ou discursiva, vai cair. É fato. Então, inclusão, por quê? Porque é uma das prioridades de 2015 e 2017 para frente, das 10 prioridades no desenvolvimento sustentável também, com certeza cai alguma coisa. Mas nas discursivas, aqui também cai alguma coisinha. Então, essa aqui de gênero e sexualidade, que é uma questão que dá para interpretar aqui dentro, daria para interpretar aqui dentro, nesse contexto, para construir uma prática pedagógica que promova transformações no sentido de igualdade do gênero, a partir do respeito às diferenças, espera-se que é escola. Vamos tentar fazer isso aqui. Agora, vamos dar a cara a tapa aqui para ver? Eu não fiz essa aqui antes, não, tá? Vamos tentar. Vamos só... Eu não estava no meu plano fazer, não. Mas eu fiquei com a intuição de que talvez poderia ser respondida. Então, se eu errar, não, fiquem... Tá? Professor, por isso que eu digo, não é da minha área, né? Mas eu, como professor, deveria saber, tá? É só uma questãozinha... Questão não, é só um apontamentozinho rápido... Claro. Porque, de repente, surge uma questão, até mesmo lá, eu até falei para a gente não colocar o carro na frente dos bois, não é portador de necessidade especial, né? Porque não se porta uma necessidade especial como se porta uma bolsa, um óculos... Exatamente. Ou qualquer outro objeto. É pessoa com deficiência. Perfeito. É pessoa com deficiência. Porque antes era PNE, portador de necessidades especiais. Esse termo, ele foi abolido e agora é PCD, pessoa com deficiência. Olha aí, que ótimo. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque aí vai mudar a nomenclatura para a prova. É, porque de repente você vai querer mencionar algo na prova e escorrega. Aí você... Né? Porque você já internalizou esse termo que foi tão mencionado alguns anos atrás e a gente internaliza. E essas coisas mudam, tá? Porque estamos vivendo numa época do politicamente correto, né? E elas vão mudando e às vezes a gente não tem tempo de acompanhar. Não dá tempo, né? A gente acompanha essas mudanças, né? Enfim. Exatamente. Pequeno apontamento. Ótimo. Não, e sempre você vai... Vai inserindo aí as informações que ajudam demais a conta. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Vamos tentar responder essa questão 33 aqui. As escolas brasileiras não têm um único jeito de ensinar sobre gênero e sexualidade. Pesquisas evidenciam currículos e práticas pedagógicas e de gestão marcadas pela discriminação. Distinções sexistas nas salas... Deixa eu... Distinções sexistas nas aulas, nas chamadas, nas filas de meninos e de meninas, nos uniformes, nos tratamentos e nas expectativas sobre alunos ou alunas. Tolerância da violência verbal e até física entre os meninos. Representações de homens e mulheres no material didático, abordagem quase exclusivamente biológica de sexualidade no livro didático. Estigmatização referente à manifestação da sexualidade das adolescentes, perseguição sofrida por homossexuais, travestis e transexuais evidenciam o quanto a escola já ensina em diferentes momentos e espaços sobre masculinidade, feminilidade, sexo, afeto, conjugalidade e família. Então, aqui é uma aranhada de informações. Vocês têm um tempo exíguo para fazer essas questões, não pode ficar ali muito demorado, em média de dois a três minutos cada questão, mais ou menos. E tem as discursivas, são cinco. Não são dissertações, a gente vai trabalhar com isso depois, são textos mais curtos, mas demoram. Nesse contexto, para construir uma prática pedagógica que promova transformações no sentido de igualdade de gênero, a partir do respeito às diferenças, espera-se que é a escola. Então, aqui é o comando, essa parte que a gente chama de comando. No comando do item, a questão toda a gente chama de item. Existe um texto de suporte e o comando falou para a gente que quer saber qual seria a prática pedagógica esperada da escola dentro do métier correto. Vocês sabem que cada alternativa é um distrator. Ela está aqui para ser eliminada e ficar um gabarito. O gabarito é a única alternativa. Então, vocês vão me ajudar aí, vocês vão falar aí qual que é a correta. Incorpore o conceito de gênero nos diferentes componentes do currículo de maneira transversal, ou seja, tem os conteúdos e na escola você vai colocar transversal. B, realize atividades em seu cotidiano que definam para crianças o que é masculino e o que é feminino. C, se valha das diferenças sexuais naturais. Eu parece que essa B aqui eu senti um alertinho amarelo nela. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu. Mas tudo bem, eu não sei. Parece que a B eu fiquei meio assim. Já estou metendo o bedelho aqui. Já estou metendo o bedelho. Eu não sei o gabarito. Não, o gabarito está aqui em cima. Eu não sei se eu olho logo. Não vou olhar não. Vamos fazer aqui. Vamos fazer apostas. Banco de apostas. É proibido o jogo de azar no Brasil, mas a gente vai fazer isso aqui na aula. C, que a escola sempre retoma lá atrás do comando, tá, gente? Para vocês não ficarem viajando. O que a escola tem que fazer para que é prática pedagógica? Se vale das diferenças sexuais naturais entre meninos e meninas para conduzir a classe e manter a disciplina. D, se refira à questão de gênero de forma tangencial, suficiente para promover vivência menos intransigente e mais equânime entre homens e mulheres. E, reforce modelos de comportamento socialmente atribuídos a homens e mulheres que formam um conjunto de representações sobre masculinidade e feminilidade. quero ouvir vocês. O que vocês acham? É só cuidado com essas palavras que não são usadas rotineiramente. Isso, exatamente. Porque, às vezes, elas aparecem para criar uma ilusão de que algo está correto. Eu não estou dizendo, eu estou me referindo à palavra tangencial. Isso. O que é que significa? Então, antes de se empolgar com a palavra tangencial, procure em sua memória linguística o que significa a palavra tangencial. Porque, me parece, que de todas as palavras que estão aí, a menos conhecida é essa. É, essa aqui é a menos conhecida. Mas, não estou dizendo que a letra D aqui está errada, não. Eu só estou dizendo que a palavra está bem. É, o Jean colocou aí que a palavra equânime também é uma palavra não muito comum. Sim, não é. A gente fala assim, mas, na realidade, depende muito da nossa vivência de mundo, da nossa relação. Sim. O dicionário que nós trazemos internalizado, tem uma série de coisas. eu acho aqui que é A. Não viu o gabarito, tá? Porque eu achei que ela responde porque as outras parece que ela força uma distinção. Ó, A B, realiza atividade seu cotidiano que defina para a criança o quê? Bem, eu posso estar equivocado, não sei, eu chutei a minha ali. Mas é legal isso, a gente, eu acho que se eu fosse marcar, eu marcaria A. O que vocês acham? Quem mais? Val, já colocou a tua aí? Não, mas eu vou com você. Eu não sei, eu posso errar, mas eu vou olhar aqui o gabarito. Bora ver aqui. Eu vou marcar a letra A também. Ó, tchan, 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 o que será que vai dar? Qual que é a questão? Qual que é o número dela? 30 aí? É 30? Vixi, agora eu esqueci o número da questão. Deixa eu ver aqui. Eu também esqueci. Deixa eu olhar aqui. Isso? Tomara que seja 32, porque lá está escrito A, não é 32. Ah, não, 33, ó. Vixi, eu acho que erremos, viu? 33, peraí, vamos ver. Não, é A? É A. 33 é A, gente. Eu achei que ela fala que tem que ser tratado o gênero transversalmente. Achei que ela foi... É, então, só para colaborar um pouquinho, né, sem muita, sem criar muita perspectiva de querer resolver as questões, mas, assim, o que está escrito nessa letra A aí, o que propõe para a nossa, para a nossa reflexão na letra A, porque quando fala em transversalidade, né, olha aí, incorpora o conceito de gênero nos diferentes componentes do currículo. Então, diferentes componentes do currículo. Então, aí a gente já tem uma atenção, a questão já procurando a alternativa, né, o distrator, falar corretamente, já procurando atender aquilo que propõe a BNCC, né, essas discussões atuais, se bem que é 2017 essa prova, né, mas aí já tem se formando aí nessa, uma discussão muito séria, muito importante, né, então nós temos aí, incorpora o conceito de gênero, não está falando de sexo. Sim, exatamente. Né, sexo é uma coisa e gênero é outra coisa. Sim. Está abrangendo já, está expandindo a ideia, então incorpora o conceito de gênero nos diferentes componentes do currículo. Quais são os componentes do currículo? São todas as disciplinas que a professora lá da série, lá, qual é a série, não lembro, ela vai com as disciplinas com as quais ela vai falar. Então, de maneira transversal, então esse conceito, ele vai atravessar, transversal, então vai atravessar de uma disciplina a outra. A transversalidade é justamente esse fazer o conceito circular ou conceito atravessar, né, de uma disciplina a outra, obedecendo a natureza da disciplina. É claro que em ciências esse conceito vai ser trabalhado de uma forma, em uma portuguesa vai ser trabalhado de outra forma, né, em cada componente do currículo, que são as disciplinas, esse conceito, ele vai adquirir uma característica inerente ao componente do currículo. então a transversalidade, então a transversalidade nada mais é, turma, essa palavra transversal, que esse atravessar mesmo, vai atravessando uma disciplina a outra, tá, de uma disciplina a outra, obedecendo naturalmente às características e à natureza de cada disciplina, tá, só isso. exatamente, perfeito, pronto, já fizemos uma, aí eu queria mostrar para vocês que, tá, nesse grupo das didáticas, das teorias da aprendizagem e tal, é claro que falta da didática, né, existe sim uma questão de didática, sempre vão perguntar, tá, então é importante, é a questão 31, por exemplo, aqui na prova, então ela trabalha com o texto, né, ela vai trabalhar com o texto suporte, e aí esse texto suporte, ele vai vir e vai, com as afirmações, né, você vai avaliar as afirmações corretas a 1, a 2 e a 3, a partir do texto suporte, e aí você vem aqui e vai marcar, né, apenas um, né, como a gente viu ali, a 3, né, apenas a 3, a 1 e a 2, a 2 e a 3, né, vai marcar desse jeito aqui para poder você colocar aqui, então uma de didática é óbvio que ia cair, então já fiquem atentos a isso, né, filosofia da linguagem, na verdade não, psicologia da linguagem e didática, não tem como, eu olhei outras provas, né, olhei outras provas e a recorrência é gigantesca disso, que é didática, essa questão do gênero e da sexualidade com certeza também, tem que ver se não vai cair na discursiva, por isso que é legal, tá, e a questão do, 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 do PCD que a Valmeira colocou também, tá, uma coisa que eu acho que vocês poderiam ficar atentos e caiu nessa prova 2017, também nesse grupinho aí do, do, das questões, das disciplinas que não são específicas, entre aspas, nosso curso, ele, na prova de 2017 caiu uma, digamos que seja uma questão de modernidade, falando a respeito de web, de recurso que o professor tem, na questão 30 caiu a ideia da playlist, tá, caiu a ideia da playlist, caiu a ideia da web, como recurso, eu acho, eu acho que as chances, as chances de cair questão que vai, que vai cobrar é, aula remota, alguma coisa ligada a isso, alguma coisa ligada a recursos remotos, acho que é grande, tá, eu acho que a gente tem a pandemia desde 2020, março, a prova do ENAD fica pronta, eles pagam para as pessoas fazerem os itens, eles mandam até maio do ano anterior, eles têm um banco de questões também, mas como aqui sempre tem uma questão envolvendo tecnologia, porque é uma competência, então provavelmente possa cair alguma coisa de recurso do professor, tá, é delicado um pouquinho, quem fez o estágio na residência deve ter visto que tem alguns recursos que as escolas andaram recebendo as escolas, né, mas assim, no geral, acredito que deva cair alguma coisa de ensino remoto, de, né, de, provavelmente, provavelmente caia, porque sempre ele tá, eu olhei a prova 2019, olhei a prova 2015, os ciclos, né, e sempre tem uma questão envolvendo tecnologia, só que a tecnologia vai evoluindo muito, você vê que aqui só tá falando de playlist web, mas a tecnologia evoluiu demais 2017 pra cá, né, então, ainda mais com a pandemia, né, então fiquem atentos a isso, de repente, que eu acho que as chances são de gritantes. Bem, tirado essa parte, então vamos, vamos mapear aqui, essas últimas cinco questões, então, claro que não é regra, tá, pessoal, só pra vocês entenderem mais ou menos como raciocínio da prova, sempre vão ter questões cobrando essa parte de professor, essa formação pedagógica, não adianta, vai ter, a prova do Enad de vocês vai ter aí, não sei quantos, eu não posso afirmar, mas vão ter questões envolvendo isso. Tirando isso, aí a gente pode ir já pro grupo mais, mais específico ainda, que é a parte dos estudos linguísticos e a parte da literatura. Mas eu queria voltar no começo da prova aqui, já que a gente pegou de baixo pra cima, eu queria mostrar pra vocês aqui como fica a estrutura dela, ó, então a gente tem, aqui é o próprio caderno, né, não é montagem de slide, então a gente tem formação geral, a gente tem duas discursivas objetivas e oito objetivas, na formação geral, tá bom? Só pra vocês entenderem. O peso dessas questões gerais na nota total é só 25%, na nota global de vocês é 25%, tá? Nós vamos ter também no componente específico duas questões discursivas, a gente vai ter duas questões discursivas, as questões discursivas, fiquem tranquilos que a gente vai discutir no dia 18, não hoje, mas vocês já ficam sabendo que são quatro questões discursivas, né, basicamente aí, tanto duas gerais e duas específicas, e aí a gente tem questões do componente específico, a gente tem de 9 a 35. O que é legal é que vocês têm que saber o que cai, professor, na parte geral, cai, gente, coisas muito interessantes, simples, leitura de gráficos, interpretação de texto, ó, na questão discursiva, tá, mas eu vou pular a questão discursiva porque senão a gente, o tempo fica muito curto pra gente trabalhar os objetivos, já que a gente vai trabalhar as discursivas, né, Val, você concorda comigo? Pra gente não, né, como a gente já vai trabalhar as discursivas, não precisaria a gente, né, concorda? O que vocês acham? Concordo, professor. É porque aí a gente já vai fazer a discursiva, a gente já foca nas questões objetivas aqui. Mas só pra vocês entenderem aqui um pouquinho, as discursivas, elas são estruturadas assim, 15 linhas, tá? Elas não são, assim, dissertações de 25 linhas, né, elas são um posicionamento, tá? E é importante que vocês entendam que tem um padrão de resposta. ela não é como uma dissertação do Enem, que você vai analisar a estrutura, cada caso é um caso. Tem um padrão de resposta, tá? Mas a gente vai discutir isso depois, tá bom? Eu tenho padrão de resposta aqui só pra vocês entenderam? Tá. Mas como eu disse, vamos deixar pra depois, senão a gente fica muito ansioso pra querer mostrar tudo e depois a gente mistura. Então deixa eu pular aqui pra casas discursivas, discursivas da parte geral. Agora, olha que interessante aqui as objetivas da parte geral. É questões parecidas com o Enem. Interpretação, por exemplo, essa questão 1 aqui exige interpretação de gráfico, tá? Mamão com açúcar. Dá pra fazer lá, dá pra se resolver lá comendo o salgadinho que vocês vão levar no dia da prova. Tá vendo? Leitura de gráfico, compreensão do texto, não é nem interpretação, compreensão de texto. Considerando o texto e informações apresentadas, assinale a opção correta. Você vai fazer a leitura do gráfico. Ele quer saber se o professor sabe ler gráfico. Já tá bom. Sabendo ler gráfico, já ajuda. Uma outra. Interpretação de texto também, nada de conhecimento específico, né? Questão também interpretativa, 2. Tem uma outra aqui de leitura também, a questão 3, leitura de tabela. Se o professor, se o egresso, se o acadêmico, quer dizer, não é mais acadêmico, se o formando, ele sabe fazer leitura de tabela. Então, a questão 3, ela pega uma tabela, só pra vocês entenderem, e aí você vai fazer a leitura dessas informações que estão aqui no texto. Então, não é nada muito, tá? Astronômico. Nem precisa fazer cálculo também. Então, você vê, as questões, as questões, a parte geral é fazendo ali, interpretando e resolvendo, não é tão difícil. Aí, pessoal, chega num ponto que eu quero pedir pra você o seguinte, tentem fazer, tá? Eu sei que a prova tem uma duração, eu não olhei ainda o edital dessa prova, normalmente são 4 horas. Já teve prova que eu sei que foi 3, eu não sei qual vai ser a duração dessa, porque são 40 questões. Depois eu vou olhar lá no edital. Tu lembra, Val, quantas horas são? Não, né? Normalmente, eu acho que são 3 horas, mas eu vou confirmar. É 3 a 4 horas, né? Eu vou confirmar direitinho. Aí, uma questão 4, também interpretação textual, sem conteúdo específico de letras, aleatória em relação à interpretação, compreensão textual, né? Pra entender como é que o formando tá captando o texto. Então, ele vai aqui, não precisa de informação de fora, informação do próprio, da própria tirinha, né? Isso é bem importante de falar, né? Essa questão de informação de fora, né? O que é que o professor tá falando de informação de fora? É pra não apavorar, né? Tudo que nós vamos precisar saber pra responder a questão está no texto 1, que é um texto visual, é uma tirinha, e está no texto 2. Exatamente. Tá? Então, nós vamos analisar com atenção o que tá posto no texto 1 e o que tá posto no texto 2. Essa tirinha que tá aí no texto 1, ela é muito popular, é muito popular. É essa aí mesmo, exatamente essa daí. Eu já vi essa tirinha em várias provas, não só nessa do Enate, é a mesmíssima tirinha. tá? Então, assim, não apavora de ficar pensando assim, meu Deus, eu vou ter que buscar coisa lá fora, né? Viajar pra pegar elementos lá fora, não. Estão aí os dois textos, então, se concentrem nos dois textos e busquem os elementos que estão nos dois textos. é a mesma coisa que a gente diz pra quando chegar a hora, desculpa, das questões discursivas. É responder o que tá sendo perguntado, não vão querer inventar a roda. Sim, exatamente. Até porque são só 15 linhas. Sim. Então, não vai devagar, né? Devagar, deixar o espírito voar, procurando coisas lá em tempos inmemoriais. Responde apenas o que tá sendo perguntado, porque o que eles querem é isso, é saber se vocês que estão saindo, deixando de viver essa fase de acadêmicos para ingressar na condição de professor se vocês são capazes de compreender, né? Se vocês têm a habilidade da compreensão. Exatamente. Tanto faz uma tirinha, né? Que traz elementos linguísticos e traz elementos visuais, quanto um texto escrito com elementos linguísticos, quanto uma tabela, né? Por exemplo, na tabela que o professor Rômulo acabou de mostrar. Então, nós não vamos precisar ali e ficar fazendo contas, regras de três simples, regras de três compostos, poxa, mas eu não fiz, aí já vai, eu não fiz matemática, eu fiz letras, então eu já vou logo desesperar, mas não é, os elementos estão aí. Exatamente. Então, não precisa, é só a questão da compreensão do texto, entendam essa tabela, entendam o gráfico como texto, porque cada uma dessas provas do Enad, ela é direcional nada para um público específico, né? Tanto que os ciclos estão assim, para letras, tal ano, aí pula dois anos, aí vai fazer de novo, né? Sim. Ok? Então, aí, o pessoal da agronomia, o pessoal da agronomia, por exemplo, é um outro público. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é que não vai estar aí, não vão estar aí na prova do Enad para o público das letras, nada de mirabolante que vocês não sejam capazes de reconhecer e de se sair bem, a questão é ter paciência e responder a prova com tranquilidade. Exatamente. Tá? Exatamente. Perfeito. E aí, a gente continua a questão 5, a fala de hidrogéis, também interpretação, esse aqui tem infográfico, né? Também é uma questão que não precisa de informações de fora, você não vai precisar saber o que é uma variação linguística, por exemplo, o que é uma literariedade, é a questão que está dentro aqui, você resolve ela só fazendo a leitura do texto, entendendo o que está sendo colocado. Então, avançando aqui, a 6, fala de migração haitiana, eu percebo que sempre na parte geral eles trazem questões de repercussão também internacional, mas também é uma questão aqui dentro do texto, tá? Então, você pode ver o que ele diz aqui, a partir das informações do texto, como a própria professora Valmeira falou, você não precisa buscar um conhecimento fora, é aqui dentro, ele quer saber só sua habilidade e competência de leitura e interpretação e compreensão dos dados. Então, evoluindo aqui da 7, a gente pega a 8, que aí também tem infográfico, normal, tá? E aí, a gente já vem para a parte específica. Pronto, agora aqui, aqui, a coisa muda um pouco, porque aqui você vai precisar, aqui você vai precisar de informações de fora, né? Não muitas, mas nas discursivas você já precisa um pouquinho, porque aqui ele já pergunta a questão de como é a formação de neologismo, de repente, se você souber como forma o neologismo, tem os metaplasmos, né? Aquela coisa de metatomplase por adição, né? Aí você vai precisar de informaçãozinha de fora. se você não tiver essa informação de fora, não deixe de escrever, pessoal, tá? Porque isso vai contar milésimos de pontos que vai ajudar vocês, e vai, né? Então, mesmo que de repente você não tenha informação na hora, ah, professor, não lembra a formação dos neologismos, né? Então, tenta explicar pelo menos de um modo semântico, Esteticar o que que significa, blacktayano, né? Que vem de blacktay, de preto, vestido de preto e tal. Tenta pelo menos escrever, não deixe em branco, tá bom? Mesmo que você escreva pouco aqui, mas nunca deixe em branco, tente responder. O seu Alceu fez uma pergunta, professor Romulo. Foi. E eu acho que é uma pergunta bem interessante, aí, pediria para a professora Aracy para expandir a resposta, né, professora? Porque pode ser uma dúvida de muitos. Ok, professora Valmira. O Alceu perguntou se há aprovação ou reprovação, Bernardo. Qual seria a nota para o acadêmico? Não existe uma nota para o acadêmico. Ele tem que participar dessa prova, e eu acho que a professora Valmira tem parecido muito bem essa questão de participar, realmente procurar responder as questões com seriedade, não é? Não é apenas ir lá, marcar um X porque só está, escreve presente, isso às vezes o aluno diz, claro que não são vocês que dizem isso, não é? Mas a gente ouve de alguns alunos, ah, eu sou obrigada a participar do ENAD, então eu chego lá, assino a presença e faço a prova e tudo bem. Essa nota, esse conceito, seu conceito que vai para o curso de vocês. Para esse ano que vocês fazem, a prova do ENAD, vai ser considerado um curso, um conceito em relação ao curso de letras aqui do Campos de Vilhena, então por isso que é importante a prova que vocês fazem, que vocês respondem, não é? Tem essa preocupação, essa avaliação é importante para o curso de vocês. Então, não há, você não precisa tirar uma nota para você ser aprovado ou reprovado. Ah, eu fui reprovado, participei da prova, tirei de repente uma nota 3 e fui reprovado. Não existe isso aí, tá? Essa é a pergunta do Alfeu, não sei se eu respondi, mas se houver dúvida de alguns outros alunos, seria essa questão, lembrando que esse conceito é muito importante para o curso de vocês. Exatamente. Havia até antes, não sei, mas acho que hoje não, essa questão desse conceito, houve essa proposta, né, Romulo, você que já participou de outros análises, que constaria, o conceito constaria no diploma do aluno, mas acho que isso aí não existe, não. não. Mas numa época houve essa proposta, eu queria ter esse comentário, vamos dizer assim. Quando eu fiz o provão, quando eu fiz o provão, né, a nota vinha no diploma, mas só o provão, o Enem não, o Enad não. O Enad não. Parece que eles queriam voltar essa questão do Enad como se fosse o provão, certo, que constasse no diploma. E é importante porque também o Egresso entender que existe a nota do curso, né, que é o CPC, que é o conceito por curso. Então, o curso, ele ganha uma nota, uma nota aos olhos do MEC. Essa nota, ela é feita da nota que o curso tem da avaliação, né, com a nota do Enad. Então, o curso, ele tem uma nota que ele precisa desses vetores aí para, 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 para ser avaliado, né. Então, normalmente, hoje o curso de letras, ele é 3. Nosso curso de letras hoje é 3, ou seja, ele está ali no limite. Se ele cair para 2, é ruim, tá. 3 é médio, 4, 4 é bom, é um curso bom, e 5 é um curso de excelência, né. Então, a gente, a gente está tentando buscar uma nota 4. É claro que a nota 4, ela teria que ser, o nosso curso, ele vai ser avaliado, né, pelo, pelo EMEC, o nosso curso, ele tem lá um, uma capivara dele lá, um histórico dele lá, um dossiê dele, no EMEC, com o corpo docente, tudo, né, e a nota do Enad faz o cálculo e sai o CPC, que é o conceito por curso. Eu tive uma, uma, eu tive uma sorte, fizemos um trabalho em Cacol muito grande, que nós conseguimos o CPC do nosso curso de letras lá, 4. Nós tiramos 4 também no Enad, né, e conseguimos 4 no CPC. Então, quando eu saí de Cacol, o nosso curso lá já era 4. Já está com a nota 4. E esse agora vai ser 4 também, com certeza. Então, o seu Alfeu está perguntando aqui, somos obrigados a participar para a expedição do diploma de conclusão do curso, para que não haja problemas para o docente nesse sentido? Exatamente. Sim, sim. Isso aí a gente falou na nossa, no primeiro encontro que nós tivemos, não é? se você deixa de participar, se você foi selecionado para participar naquele ano, seja como ingressante, seja como concluinte, você tem de participar. Sim. Se você não participar, você tem que apresentar uma justificativa para ser desobrigado de participar. Sim, é porque é componente curricular. Exato. O Alfeu é componente curricular, ele não é uma avaliação externa. O Enad é um componente curricular. Então, seu Alfeu, se, seu Alfeu e os demais que não estavam conosco no nosso primeiro encontro, se vocês estão selecionados para participar do Enad e se, por algum motivo, vocês deixarem de participar, eu vou usar o português bem claro com vocês. Tá? Eu vou dizer o Enad é um componente curricular. Portanto, para que vocês recebam o diploma, vocês precisam fazer o Enad. Tá? Se vocês deixarem de participar, tendo sido escalados para fazer naquele ciclo e não apresentarem a justificativa, vocês estão caçando problema na cabeça de vocês. É, complica. Então, fazer já resolve. O que é diferente, pessoal, quando vocês ouvirem falar em avaliações externas, de repente, vocês estão aí no estágio, estão vendo aí, estão atuando, estão próximos da atuação, se vocês escutarem a avaliação externa, é justamente porque ela não é componente curricular. Então, a gente tem o Saeb e o Enem. Hoje, o aluno do ensino médio não é obrigado a fazer o Enem, porque ela é uma avaliação externa, que a gente chama. Só que o Enad, ele é o componente curricular. Quando você pega o seu histórico, se você está no ciclo, ele necessariamente ele aparece ali, você vai ter que estar ali dizendo que cumpriu esse item, porque ele não é avaliação externa, ele é realmente interno ao curso, pegando o ciclo, claro. É, Alfeuze, mais, não é? Só para exemplificar, nós temos uma aluna que concluiu o curso agora, esses dias, ela depende somente do Enad, vocês viram que havia um processo seletivo para o professor substituto do Estado, e ela precisava apresentar uma declaração de conclusão do curso, e ela não pôde apresentar essa declaração, porque ela não fez o Enad. Então, essas preocupações, às vezes, não é? É, tem acontecido, ocorre muito, o aluno, ele é escrito, porque a inscrição é uma obrigação da instituição. Como que a instituição faz essas inscrições? Ela faz através de uma relação que ela recebe, no caso nosso, da cerca, com um percentual de conteúdos concluídos. Porque o próprio edital, ele vai dizer qual é o percentual que você precisa ter para ser escrito. Este ano, é 80%. Antes, era 75%, alguns anos, 70%, e assim por diante. Então, vem todas as orientações. A instituição tem por obrigação de fazer a inscrição de vocês, independente de que vocês queiram ou não queiram, porque se a instituição não fizer a inscrição de vocês, ela é a responsável, ela é responsabilizada. Ela tem que apresentar uma justificativa. Vamos supor que o Alfeu teria que fazer o Enad este ano. Aí, por um motivo, ele não foi escrito. Aí, a instituição, cabe a instituição justificar o porquê que não fez a inscrição do Alfeu. Aí, a responsabilidade é da instituição. Fim da inscrição, vocês estão inscritos, por isso que quando vocês foram inscritos, todos os alunos que estavam selecionados para o Enad que foram inscritos, vocês vão verificar que eu mandei um e-mail para vocês dizendo que vocês estavam inscritos no Enad. Isso foi uma informação, a primeira informação em relação a essas inscrições. E também encaminhei para todos através de e-mail, que nós não tínhamos o grupo ainda no WhatsApp, eu mandei o edital, pedindo que lessem e observassem as ações que o aluno teria que fazer. então, isso é importante. É tão importante, gostaria de lembrar, não é, agora e ainda, para eu conseguir ter contato com todos os alunos para colocar nesse grupo do Enad, foi bastante trabalhoso, porque tem muitos alunos que não atualizaram os telefones, os e-mails, a instituição. Ele vai renovando a matrícula, de repente ele fez a matrícula lá há cinco anos atrás, aí ele só vai renovando a matrícula, mas sem atualizar telefone, sem atualizar e-mails. Então, foi trabalhoso nesse sentido, e lembrando vocês que é importante, porque também nós já falamos, desculpe, Romulo, voltar a essa questão, mas nós já falamos isso na primeira reunião, que todo o contato do INEP com você será através do INEP. Se vocês forem selecionados, porque vocês podem de repente estar inscritos e não serem selecionados para a prova, pode acontecer. Então, só para esclarecer, ele, mas isso nós faremos uma reunião ainda, novamente, a professora Valmir e a professora Romulo para reforçar essa questão. Então, vamos à prova. Desculpe, teve mal. Não, não, é importante, todas as informações são super importantes. É, porque às vezes, na verdade, é importante que os nossos acadêmicos, futuros colegas de trabalho compreendam que nós não estamos aqui, nem eu, nem o professor Romulo, nem a professora Aracic fez esse trabalho gigantesco de sair, né, juntando todo mundo. Nós não estamos aqui para dizer que o Enad é uma política boa, é uma política ruim, não é esse a nossa função. A nossa função é fazer, é dar acesso às informações que vocês necessitam, né, para que vocês não tenham prejuízo para a vida acadêmica de vocês. Exatamente. Porque, de repente, é normal que a gente pense assim, poxa, mas eu sou obrigada a fazer? Como assim? Eu só vou receber meu diploma se eu fizer, não já cursei quatro anos de letras? Não já cursei quinze anos, não já fiz quinze anos de letras? Para que que eu vou fazer Enad ainda, né? Vivemos desde muito tempo, desde tempos que a gente não sabe, nem consegue mais contar, numa sociedade de controle. controle. Então, é a forma que o Estado tem de nos controlar. É essa forma aí. E se a gente não obedece, a gente tem prejuízo. Eu estou sendo bem honesta com vocês. Só um exemplo bem basiquinho, há poucos anos a gente comprava antibiótico sem receita médica. a gente ia na farmácia e comprava ali o antibiótico que a gente queria, tomava a hora que a gente bem queria, né? Sem receita médica, a gente não pode comprar mais. Então, são as formas de controle que vão se mostrando no nosso cotidiano, e o Foucault chama isso de vigiar e punir, né? Que, para as quais a gente deve se adaptar. Né? Então, a nossa função aqui, turma, não é dizer para vocês, olha, o Enad é uma coisa excelente ou o Enad é uma coisa horrível, vai tirar vocês da casa de vocês, né? Tem que fazer porque se vocês não fizerem, vocês serão prejudicados e a nossa função é não permitir que isso aconteça. Sim. É dar o mínimo, o máximo, perdão, de informação possível para que vocês conheçam o processo, né? E saibam o que vocês têm que fazer, tá? E saibam, a gente está repetindo isso, desculpem aí a repetição, mas é porque vocês têm que ter isso em mente, tá? Tem mesmo o que fazer, porque se não fizer, vocês não vão conseguir caminhar, caminhar no sentido de fazer um teste seletivo, como a professora Araci exemplificou, vocês vão ficar com essa tendência aí por bastante tempo e resolver essa tendência não é algo fácil, tá bom? É isso. Ótimo. Bem, pessoal, em sequência aqui a gente vê a questão 9, aqui sim, a coisa já começa as questões objetivas específicas do curso. É claro que aqui você vai ter que ter o conhecimento externo, né? O que você cursou, você vai ter que lembrar você vai ter que contemplar, claro que não de uma maneira ipsilíteris ou focada, pontual, mas de uma maneira teórica geral. Então, o primeiro que aparece aqui, no caso, Emily Benveniste, ele trabalha com a noção do nível da Emily Benveniste, talvez daria para responder a questão pelo texto base, ele vai dar, só que basicamente seria, essa questão eu considero uma questão média, médio para difícil, porque você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento da Emily Benveniste. Então, ele vai pegar a noção do nível dela, e aí, tendo por base a noção de níveis de análise linguística, aqui, os alunos assistiram um acidente na calçada, avalia as informações a seguir. Deixa eu ver se aqui, é, e aí tem as afirmações, ó, as afirmações e você vai, como sempre, pegar lá o gabarito. então, só, é correto apenas que se afirma aí, então as afirmações. Nesse momento aqui, a gente tem uma implicação de um teórico que vocês provavelmente tenham estudado no curso. Vai ser um momento onde, é igual esta questão aqui, só que essa questão aqui, eu acho que ela é um pouco mais diluída, a questão 10, porque no caso da questão 10, a gente já não tem autor específico. A questão 9, a gente tem aqui, eu estou considerando uma questão moderada para edifício, você tem o autor, você vai ter que saber a linha dele. A questão 10, é um conteúdo muito estudado no curso de letras, que ele vai estar um exemplo aqui de duas variações. Gente, deixa eu só fazer um adendo para vocês. Eu pesquiso muitas provas do Enem, eu tenho um, eu, todo ano, eu pego a prova do Enem, eu desmonto, ela todinha por competências e habilidades que é a matriz de referência, eu monto minha tabela e faço a análise das questões. E eu tenho percebido um crescimento das questões de variações linguísticas. Elas já eram fortes, mas eu percebi um crescimento nessa prova 2020, Enem agora, um crescimento muito grande das variações linguísticas. Isso é um sinal, eu até escrevi um artigo, publiquei sobre isso aí, e é um sinal, um primeiro indicador. E a variação linguística, nessa prova 2017, ela está forte, ela vem forte. Então, a gente tem aqui a variedade linguística, e aí, esse conceito aqui, diatópico, diacrônico, diafásico, diamésico, diastrático, né? Felizmente ou infelizmente, é um conceito inerente do nosso curso, né? Que vocês começam estudando ali na formação da língua, nas variedades linguísticas ali, variações e tudo mais, de formação da língua, né? Dentro da cultura, do tempo, né? Aspectos. E aí, você vai ter que conhecer isso aqui. Então, aqui, a gente já está falando de questões específicas, mas questão geral, diferente um pouco da Emily Benveniste aqui. É, e uma coisa que o professor Romulo está dizendo aí que ele faz, como ele falou, né? É desmontar a prova e está nos avisando que essa coisa da variação linguística, ela está muito presente ultimamente, né? E que isso é um sinal. Então, já que nós temos esse, já que isso é um sintoma, que isso está presente e que provavelmente caia na prova que vocês vão fazer, então, cuidado para não confundir variedade linguística ou variação linguística com mudança linguística. São duas coisas distintas, tá? Cuidado para não confundir, porque esses conceitos, eles podem aparecer para vocês identificarem o que é um e o que é o outro, tá? Então, variação linguística é uma coisa e mudança linguística é outra, tá bom? Então, o professor Romulo já disse que tem observado que é esse tópico ele tem caído com certa regularidade, né? Então, vamos ver como que ele vai aparecer daí para frente, né? Isso, exatamente, ele pode aparecer principalmente porque a gente teve uma, a gente teve um processo no começo dos anos, de 2000 para frente, processo de desgramatização da língua, né? A norma culta, ela foi sendo um pouco incorporada, aquelas novas tendências da linguagem coloquial, da norma, ela, então, o governo, ele incorporou nas provas dele o que ele vai chamar de coloquial, né? Norma padrão e norma culta. Então, eu falo isso pelo Enem, né? Aqui pelo Enad, eu não tenho, assim, know-how para analisar todas as provas, mas no Enem, ele encarou três coisas, então, você tem usos, então, tem o uso da norma culta, tem o uso da norma padrão e tem o nível coloquial, então, ele faz isso. Aqui, no Enad, eu não posso, eu não sei mais dizer exatamente como que eu não tenho essa experiência, know-how de analisar todas as provas, mas, essa incorporação de níveis também, a gente vai ver, quer ver? Tem questão para frente, ó, se eu não me engano, ah, essa questão 11 aqui, eu posso trabalhar com vocês com a literatura, legal, mas quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma de níveis, cadê? Grande essa questão 11, a questão 12 também, muito bacana, de literatura, tá, e aí, vocês lembram, né, gente, a gente também tem o componente literatura, eu tenho mais dicas boas para a literatura que vocês deveriam dar uma olhadinha rapidinho, o pessoal, o que eu estou pensando? Vamos ser realistas, ninguém aqui vai parar a vida, né, eu estou sendo realista, eu espero, é claro, se fosse o mundo ideal, no mundo ideal, eu falaria assim, não, gente, para o que vocês estão fazendo para estudar para o Enad, mas eu sou realista, então, a realidade é, bem, tempo para estudar para o Enad, para estudar mesmo, como se você fosse passar em um concurso, é difícil, até pelo nível de exigência do Enad, o que ele quer de vocês, mas, eu digo que dá para dar umas dicas para vocês, rápidas, de coisas, para vocês pensarem, né, para vocês pensarem, então, por exemplo, variação, variedade, mudança, já é para vocês pensarem aí, tá, essa linha, a gente não vai poder, é claro, e também pedir que vocês parem para estudar, para isso aí, seria um pouco, cobrar demais na altura dessa do campeonato, né, mas eu tenho uma coisa aqui, depois, desde quando, quando, quando vi o Nives aqui pela frente, eu mostro, as literatura, as literatura aqui, essa questão 11, é, como eu digo, a gente não vai responder, mas a gente precisa saber como cobra, né, como que o Enad cobra literatura, como que ele vai cobrar literatura de mim, é isso que mais importa, então, vamos ver, nesse caso, ele pegou dois textos, ele pegou a autopsicografia, e pegou o apontamento, tá, é bem importante vocês ficarem atentos, porque o autopsicografia é do Fernando Pessoa, e o apontamento é do Fernando Pessoa também, mas um heterônimo, a obra de campos, então, isso aqui é um detalhe que vocês não podem passar despercebido, que vai ajudar a responder, então, você vai ler os dois poemas, tá, e aqui, ele vai dar as afirmações para a gente, tá, o comando, aqui é o comando, a partir dos poemas apresentados, avalia as informações a seguir, então, ele vai dizer o seguinte, o texto 1, o sublinhar o fingimento poético, como artifício estético, coloca em xeque o texto 2, então, pessoal, de cara, você já não vai precisar ser, assim, um agnaldo literatura da vida, para perceber que tem alguma coisa errada, né, o texto 1 coloca em xeque o texto 2, como possibilidade da leitura de heteronímia pessoana, então, esses termos, é como a Valmeira colocou muito bem lá atrás, tem termos que eles soam já errado, tá, claro, não confiem nisso, vamos pelo conhecimento, o texto 2 pode ter sido lido como teorização poética do processo heteronímico de Fernando Pessoa, né, a gente tem um processo heteronímico ali em cima, essa teorização ficou um pouco confusa, mas, né, como meta poemas, ambos os textos sugerem possibilidades de grafias escritas de si, tanto do sujeito autor, quem é o sujeito autor, lá, o próprio Fernando Pessoa, quanto do eu lírico, então, eu apostaria as minhas fichas aqui, que, essa 1 aqui, ela está meio, né, vou usar um termo de um aluno meu, que eu adorei, que ele falou assim, essa é até meio peidada, professor, eu falei, gostei disso aí, está peidada, né, tá, a goiaba está bichada, eu acho, não sei, eu estou aqui, eu gosto da emoção, pessoal, quando eu trabalho com as provas, eu trabalhei com a prova do Enad de Porto Velho, eu gosto da emoção, eu gosto de errar também, tá, eu não fico lá, ficando no gabarito não, eu gosto da emoção de trabalhar, eu apostaria, talvez, que seria, posso estar equivocado, não tem problema nenhum, a 2 e a 3, porque eu acho que essa 1 aqui, não está legal, sabe, ela não está, não está gostosa, não sei, não tem alguma coisa errada nela, o que vocês acham? É que eu não estou vendo o chat, vocês apostariam em outra letra? Vocês viram o que dá outra vez? Eu acho que eu fui bem. Vontade de fazer essa prova do Enad, aí já pensou, o professor não consegue fazer a prova do Enad, ficar com nota 1? Professor da universidade, tira 1, não vou fazer não, não vou fazer não, mas eu vou ficar quieto, né? Vamos ver o gabarito? Não custa nada, né, gente? Não tem problema nenhum. Vamos olhar aqui, que questão que é essa? Eu gosto da emoção, questão 11, ah, será que eu errei? Então, 11 é a letra D, será que é a letra D? Espera aí, agora eu não lembro, 11 é a D, vamos ver aqui. Sim, a D é que se marcou, está certo. Ah, beleza, que sorte. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, quando eu fiz minha prova da UAB, a primeira vez que eu fiz a prova da UAB, eu reprovei, né? Reprovei, porque eu achava, ah, a prova da UAB e tal, né? Um cartão desse também, para estudar todas as disciplinas, e tal. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu não vou conseguir estudar tudo para a UAB, então eu tive uma ideia, eu vou fazer as provas da UAB, as últimas três provas. Aí, peguei as últimas três provas, e fui fazendo e tal, aí fui fazer a prova de novo. cada vez você paga, né? Eu reprovei de novo, gente, eu fiquei tão triste, eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, nossa, eu sou burro, meu Deus, aquilo me afetou profundamente. Eu falei, cara, já sei, eu vou ter que, aí eu fiz, sabe o quê? As últimas 30 provas. Tinha um site, uma de juros, que você fazia todas as provas, ele dava no tempo real, se você estava acertando ou errando. Cara, não tem nada melhor no mundo do que fazer uma prova. Quem for concurseiro aí, abriu para o TJ, faça as provas, faça todas, pá, 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 vai testando, vai testando. Se tiver errado, tem problema. Né? Gente, vamos pular para a 12, aí... Mas, Romulo, Oi? É interessante, a professora Valmir já tinha colocado isso que você fez, a questão da eliminação, Sim. Certo? Porque se voltar lá e verificar as questões, observe lá, há um apenas, já tinha sido eliminado, você coloca o cheque. Certo? Se a questão do coloque o cheque, aí já seria uma questão, assim, na verdade, que chama a atenção rapidamente, não é? Quem, na verdade, é bem interessante, porque Fernando Pessoa, a maioria dos alunos estão estudando agora, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Aí, depois, teria a letração, a letra A, então, já seria eliminada, porque seria a 1 apenas, não é? A C e a E. Fica ali entre A, B e a D. Só que, capaz de estar tão evidente também, que essa terceira questão ali, a 3, não poderia ser eliminada, que não... essa questão está super fácil. Sim. A questão de eliminação, que é uma questão que os alunos, até pela questão do tempo também, porque o tempo, não estou bem lembrada, você falou, nós falamos, mas não tenho bem certeza em que elas são, mas parece que são 3 horas e 30 minutos, essa prova, mas eu vou confirmar pelo edital. Então, tem isso também. E é uma prova que tem textos bastante. Deixa eu dividir aqui quanto é que daria, 3 horas e meia? Daria 180, 210 minutos, né? É, eu vou confirmar a questão da Doutora, o Kunas falando, já vamos confirmar. 210 minutos dividido por 30, por... Se fosse por 40 questões de modo geral, dá 5 minutos e 25 por questão corrida. Mas sabendo que a discursiva exige mais tempo, você vê que o tempo reduz muito. Eu tinha colocado uma média de 3 minutos por questão. Então, não dá para encerrar muito, né? Não dá para encerrar muito. O Enem, pessoal, é terrível, são 90. O Enem é 2 minutos e meio por questão. Não dá para ficar chocando o pintinho. Não dá, não dá. Esperando o ovo sair, o ovo quebrar a casquinha. Não dá, é difícil. Gente, eu não tenho... Assim, eu estou caminhando aqui para algumas questões, eu vou trabalhar mais umas duas, três, porque assim, claro, o nosso objetivo aqui é mostrar como é a essência da prova, tá? Eu vou mostrar essa questão 12 e, Val, acho que você poderia comentar a questão 13, né? Depois? Posso. Deixa eu comentar a 12 aqui com vocês, porque essa 12, eu gostei demais dessa questão porque é uma coisa que eu não sabia, que o Murilo Rubião havia influenciado os nossos escritores latino-americanos no Realismo Fantástico. Mas olha que interessante essa questão. É uma questão que tem um texto informativo, dizendo que o Murilo Rubião lançou um livro em 47, depois ele lançou um livro... Lançou vários livros, mas nunca foi reconhecido. Ele só foi reconhecido em 65. E aí o Cândido diz que, na época, muitos escritores famosos da América Latina, como Jorge Luiz Borges, Júlio Cortazzi e Gabriel Marques, Gassi Marques, haviam publicado livros na época e antes, né? Na época, junto de o Murilo Rubião, o que dá a entender que o Murilo Rubião foi precursor. Olha que bonito, o Murilo Rubião foi o precursor da literatura fantástica no Brasil. E aí ele diz aqui, o Murilo Rubião pode ser considerado o precursor da tradição do insólito, e não só em técnicas brasileiras. Essa palavra insólito aqui vai aparecer de novo ali, tá? Como também pode ser reconhecido... Sempre cá tem palavras, pessoal, palavras que se repetem no texto base e que vão voltar lá nos comandos ou nas afirmações. Aí ele vem dizer que o Júlio Cortazzi confessou, né? Segundo o relato do seu tradutor, ele dizia que o mineiro Murilo Rubião eu achei isso muito fantástico, tá? Estudando a prova hoje eu achei fantástico. Foi o primeiro autor do Fantástico Latino-Americano antes mesmo dele, de Júlio Cortazzi. Achei super top. E aí a gente vem respondendo aqui e olha como é que a prova dá para você rebolar também em cima aqui sem precisar chorar. Diz assim, ó. A partir do texto apresentado avalia as afirmações a seguir. O insólito é uma das características estéticas da literatura fantástica. Óbvio que se a literatura fantástica o Murilo Rubião produz o insólito não dá para a gente eliminar. Isso aqui, né? Meio que... É tipo lógica filosófica. Se você chutar o pé já vai doer o pé. se você não chutar mais do pé. Já corta a B. Já corta a B e a B. Exatamente. Então, todas as que têm umzinho aqui elas já não vão, né? Olha aqui, ó. Elas vão permanecer, né? Sim. As que têm umzinho elas vão permanecer. Exatamente. A B e a D já vão sair. Exatamente. A gente perdeu duas aqui, ó. Aí ele diz No Brasil, a literatura fantástica é uma das vertentes do modernismo. Aí aqui a gente já ficou um pouquinho, né? A gente não tem muito essa... É, a gente não sei. Agora, olha aqui. Aqui complicou um pouquinho porque você vai precisar do conhecimento externo. Aí vamos rememorar as aulas da literatura brasileira. Quem que deu? Vamos chamar de novo aí o professor que deu literatura brasileira lá modernismo pra gente, né? É uma das vertentes do modernismo? Não sei. Eu acho... Não sei. Tá? Quando eu tenho dúvida na prova eu sempre faço um xizinho o pessoal do lado, tá? Não tenho dúvida e aí vou pra baixo. Terceiro. A obra de Murilo Rubião recebe influência direta da literatura fantástica de escritores latino-americanos. Olha, ó. Pra botar vocês e sair um justo essa terceira aí. É. Aí você apressar a já ler o texto ou ao contrário. De cabeça... Exatamente. Porque o que eu entendi do texto é que, na verdade, o Murilo Rubião não é que influenciou, né? E aqui tá dizendo que o Murilo Rubião recebe influência direta da literatura fantástica de escritores latino-americanos. Então, aparentemente, essa três aqui é um pouco estranha, né? Porque o texto não tá falando o contrário, né? Ó. Segundo o relato do tradutor, ele diz que o mineiro Murilo Rubião foi o primeiro autor do Fantástico Latino-Americano antes mesmo dele, Cortázar. Então, parece que essa três aqui, como diz o meu aluno, tá, né? Peidada. Pra dizer, pra usar uma uma consoante implosiva dental e uma palatal. É. Então, se eu for nessa linha de pensamento, tô dizendo eu aqui, a gente vai ter que eliminar três. Uhum. Né? E aí? A gente teria... A gente só vai ter duas, então, agora. Deixa eu eliminar aqui a corzinha. As que tem três, talvez eu tiraria. Então, essa tem três, essa tem três, essa tem três. Então, a gente só teria a um apenas, a um e a dois apenas. Seria só a um e a dois. E aí? O que vocês apostam as fichas de vocês? Coloca no chat aí. Quem quer chutar uma letrinha aí? Eu vou chutar no final só. A ou C? Só a um tá certa ou a um e a dois tá certa? Coloque aí no chatzinho. Saber se vocês estão aí. A Daniela colocou C. Saber se vocês estão aí mesmo, hein? Vocês não estão só com a câmarazinha e já estão longe, hein? Daniela colocou C. Quem mais? Eu vou colocar minha letrinha aqui também. Deixa eu ver. Eu acho que vai ser C. Eu vou sapecar C aqui também. Seja o que Deus quiser. Vai com Deus. E aí? E aí? Aqui ela colocou C. Modelou C. Deixa eu olhar aqui. Rifa! Rifa! Vamos rifar aqui. Deixa eu rifar o trem. Ah, gabarito. Gabarito. Deixa eu ver qual a questão. É a 12, né? Se eu não me engano. 12. Então vamos ver qual que é. É a C. A C. Deixa eu já olhar para saber as outras aqui para acertar. É a C. Top. Certinho. Val, quer comentar a 13? Pode ser sim. Então tá. Aham. Essa questão 13, ela envolve conhecimentos específicos. O texto 1 tem a ver com os... O curso de linguística geral dissocia. E o texto 2 tem a ver com as questões da morfologia. Na disciplina que vocês cursam lá no começo do curso. Tá? Então, aqui nós temos duas questões que vão solicitar de vocês esses dois conhecimentos específicos. Então, o texto 1, se vocês me permitirem eu vou fazer a leitura, né? Então, ao discutir os aspectos da diacronia e sincronia. Então, esses dois conceitos, eles são conceitos chave. Tá? Eles são conceitos chave. se eu ainda confundo o que é sincrônico com o que é diacrônico, talvez esteja na hora de eu desconfundir. Porque, provavelmente, em se tratando do curso de linguística geral, em se tratando de soci, esses dois conceitos, eles são fundantes. Ou seja, eles estão presentes do começo ao fim. Então, se cair alguma coisa relacionada com o soci, o signo linguístico, essas coisas todas, esses dois conceitinhos, eles vão estar presentes. Tá? Então, o soci apresenta-os como duas perspectivas distintas. Ou seja, caracteriza-os de forma dicotômica. São as dicotomias de soci, que é um outro conceito, que é uma dicotomia. Então, significado, significante, é uma dicotomia de soci. Mas nós não vamos dar aula disso aqui ainda não. Não, né? A gente só está relembrando para vocês que são palavras, Romulo, vai marcando aí para mim, por favor. Tá. Diacronia, sincronia, dicotômica, são palavras muito significativas na questão. Tá? Então, o segundo autor, o diacrônico, relaciona-se ao que tem duração no tempo, o diacrônico, e é dinâmico. E o sincrônico, ao que é momentâneo e estático. Então, ele já está até dizendo que... Já está ajudando aqui, né? Já está ajudando. Ele já está, de forma bem prática e simples, ele está dizendo o que é sincronia e o que é diacronia. e a Copson, por sua vez, mateia quatro combinações possíveis entre essas dicotomias. Fatos sincrônicos, estáticos, fatos sincrônicos e dinâmicos, diacrônicos e estáticos, diacrônicos e dinâmicos. Certo. Agora, ele vai aplicar, ele vai relacionar, a pessoa que elaborou a questão, vai relacionar o texto 1 com o texto 2. em algum momento, nós vamos encontrar uma relação entre os dois textos. O que eu estou querendo dizer com isso, e aí o professor Romulo pode me ajudar, a professora Araci também interrompa na hora que vocês quiserem, aí tem mais o texto 3. O que eu estou querendo dizer com isso, é que quando aparecem vários textinhos assim, uma mesma questão, né? Esses textos sempre vão ter relação um com o outro ou uns com os outros. Eles não se excluem, tá? Não adianta eu ficar pensando só no texto 1 e ignorar o texto 2 ou vice-versa, tá? Então, vamos pensar o seguinte, esses textos, eles não se excluem. Vai ter um momento em que a pessoa que elaborou a questão, ela vai encontrar um fio que vai ligar o texto 1 que fala lá da linguística do soci, dos fatos sincrônicos e diacrônicos com o texto 2 que fala de morfologia, quer ver? Os morfemas classificatórios, olha aí, morfemas classificatórios, tem como função enquadrar os vocábulos nas classes dos nomes e dos verbos, as vogais temáticas, né? as nominais e as verbais nos nomes terras, pente, livre, são vogais águas nas finais que classificam essas formas na classe dos nomes, já as formas verbais cantar, vender e partir tem como elemento caracterizador da conjugação, né? Verbos terminados em A pertence à primeira conjugação e é a segunda e a terceira. As formas linguísticas desprovidas desse elemento mórfico são chamadas de atemáticas, que no caso dos nomes são atemáticos os terminados por consoante como mar, fóssil, revólver, ou por vogal tônica, cajá, café, cipó. São exemplos de formas verbais atemáticas a primeira pessoa do presente indicativo, canto, vendo e parto. Todas as pessoas do presente do subjuntivo, cante, cantes, cante, cantemos, canteis e cantem, entre outras formas. Então, aí embaixo está a orfologia da língua portuguesa. Então, aí um outro conhecimento específico. Agora vamos descer para o texto 3. Olha como eles são malvados, né? Mais um texto. Questão difícil essa aqui. Difícil, questão difícil, né? Até porque ela vai exigir de vocês, além de vocês, além dos conhecimentos específicos, um jogo de cintura muito grande para vocês administrarem o tempo que tem para responder. Sim. Né? Porque os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende. É muito simples, Susanita. Quando você entra no cinema no meio da sessão, você entende o filme? Não. Com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Né? Então, a partir dos textos apresentados avaliem as informações, as afirmações a seguir. A substituição atual e gradativa do uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural nós, pela expressão agente, exemplifica o que a Copson denomina de fato sincrônico e dinâmico. Olha aí, fato sincrônico e dinâmico. lá no texto ele já, a pessoa que elaborou a questão, ela já diz o que é sincronia e o que é dinâmico. Não apavora e vai querer logo marcar achando que, né? Volta de novo rapidinho lá no texto. Sincronia, né? Apela com o dinamismo, está relacionado com o dinamismo ou com o estaticismo, né? A perspectiva sussiriana filia-se a um trabalho linguístico de ordem diacrônica, ou seja, descreve a língua por meio da observação dos aspectos históricos de variação e mudança. Diacronia, é isso? Obedece, é uma sequência, o fato está aqui e esse fato é visto sob uma perspectiva histórica temporal, né? Volta lá em cima para o conceito novamente. diferente. Então, o exemplo de fato diacrônico e estático é a existência permanente de três conjugações verbais no português. Ó, um exemplo de fato diacrônico e estático é a existência permanente de três conjugações verbais no português. Ó, essa, essa número três aqui tem a ver com o texto dois, a número um, o destrator número um, né? Ou a alternativa número um tem a ver com o texto um, o dois tem a ver com o texto um também, né? O um, desculpa, o um também relaciona em alguma medida, se relaciona em alguma medida com a tirinha da Mafalda, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que essa questão exige de nós? Está na cara que ela está exigindo de nós um conhecimento sobre conceitos de sincronia e diacronia. Basicamente, é isso. Quer dizer, a base todinha no nosso amigo Sussir, né? Sussir. A base toda é o Sussir. E no Jacobão, não é? Não entendi, desculpa. Ah, no Jacob. No Jacob. É, no Jacob. No Jacob, sim. Muito bem. Ok? Então, é isso. Vamos para 14? Bora. 14 tem tudo a ver contigo, Almira. É, então. Quer dizer, eu me autodefino como uma pessoa que não que entende, mas que gosta. entre entender e gostar a uma distância muito grande, né? Que gosta muito da relação interartes, da relação entre pintura e literatura, literatura e cinema, literatura e fotografia, enfim. Então, aqui, aqui, provavelmente, vai ter uma questão relacionando, uma questão que busca fazer essa relação intersemiótica, que chama, né? Essa relação interarte, que também é uma relação intersemiótica. relaciona um sistema de signo com outro sistema de signo, de naturezas distintas. E vai querer que você, o que você vai ter que fazer? Provavelmente, nessa questão número 14 aqui, eles vão querer, eles estão querendo que vocês encontrem o ponto comum entre esses sistemas de signo, né? Então, eu duvido muito que caia, eu não estou afirmando nada, estou dizendo, eu, olha, relações intersemióticas que estão aparecendo lá embaixo, né? Eu duvido muito que caia, por exemplo, para você reconhecer um quadro, tipo, tem um quadro de Henri Matisse, aí coloca o quadro bem ali. Esse quadro aí é de Henri Matisse, é de Salvador Dalí, é de Leonardo da Vinci, não vai cair questão assim, tá? Questões desse tipo não caem, elas vão cair seguindo essa linha aí, ó. Então, aqui a gente tem duas telas, uma do Juan Miró e outra do Piet Mondrian, aqui. Essa tela aqui, o texto 3, ele está chamando de texto, viu? A pintura é um texto, a escultura é um texto, só que é um texto de natureza simbólica, diferente. Essa tela, só uma curiosidade do texto 3, Yves Saint-Lohan, que é um figurinista muito famoso, ele fez um vestido com essa tela aí, a partir da proposta da tela do Piet Mondrian, tá? Está no museu hoje, caríssimo, então, não tem a menor condição da gente comprar para nós, não vai rolar, né? Não vai dar certo. Então, vamos ver o que eles estão pedindo lá em cima. Muito bom, então, aqui, texto 1, Juan Miró, sentia a mão direita, demasiado sábia, e que de saber tanto, já não podia tentar nada. Quis, então, que desprendesse muito o que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda, pois que ela não pôde, ela pôs-se a desenhar, a desenhar, como esta, até que, se operando no braço direito, ele a enxerta. A esquerda, se não se é canhoto, é mão sem habilidade, reaprende a cada linha, cada instante, a recomeçar-se. Piet Mondrian, também da mão direita, andava desgostado, não por ser ela sábia, porque sendo sábia era fácil, assim não a trocou de braço, queria mais honesta e, por isso, enxertou outras mais sábias dentro dela. Fez-se enxertar réguas, esquadros e outros utensílios para obrigar a mão a abandonar todo o improviso. Assim foi que ele, a mão direita, impôs tal disciplina para fazer o que sabia, como se o aprendesse ainda. Então, aqui vocês vão ter um texto de João Cabral de Melo Neto, aí, esse texto é de João Cabral de Melo Neto, você vê que é um texto, ele é metapoético, que é metapoético, por que que é metapoético? Porque ele vai falar do processo adotado pelos dois pintores, os traços, as linhas, e aí ele usa essa questão da mão, do trabalho que os pintores faziam com a mão, é um texto extremamente metafórico, né? Então, aí embaixo, abaixo do texto do João Cabral de Melo Neto, o sim contra o sim, é um texto muito conhecido, quer dizer, mais ou menos, né? Então, aí a gente tem as duas telas, pode baixar um pouquinho, por favor? por favor. Aqui, o ouro do azul e a composição número 2, o ouro do azul do Miró e a composição número 2 do Pietro Mondrian. Então, ao estabelecer relações intersemióticas com os procedimentos composicionais, olha aí, viu lá em cima naquele texto, o João Cabral de Melo Neto, está dizendo como que cada um deles pinta. Um tem linhas mais assim, o outro queria educar a mão para pintar assim, pintar assado, o outro resolveu trabalhar com linhas mais retas. Então, se a gente olhar os dois quadros, a gente vai perceber que há uma diferença. Olha aí, ó, qual dos dois tem uma perspectiva mais retilínea? é o Mondrian ou o... 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 o Juan Miró, né? Qual dos dois tem uma perspectiva retilínea? Então, aqui a gente tem o texto 3, que é do Pietro Mondrian, com essa perspectiva aí, puxando para as retas, né? Mas, aqui a gente só tem dois quadros, a gente não tem a obra toda, completa, dos dois pintores. Então, se a gente for analisar um quadro com o outro, contrapor um quadro a outro, a gente vai dizer que o Pietro Mondrian é um pintor que opta por uma... um risco mais retilíneo, né? Mas, se a gente for conhecer depois obras do outro pintor, nós vamos encontrar também... deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui. Nós vamos encontrar, por exemplo, aquela bonequinha lá, que é um quadro muito conhecido, né? Aquela bonequinha também tem muitas linhas retas, mas a gente vai encontrar uma frequência muito grande das circunferências, que não está no Mondrian, mas está no Juan Miró, né? Então, vamos ver aí, vamos subir, Romulo, por favor. Pode me interromper para não falar demais. Muito bem. Então, ao estabelecer relações intersemióticas com os procedimentos composicionais dos pintores Juan Miró e Piet Mondrian, o poeta, que é o João Cabral de Melo Neto, lá do texto, valoriza a imposição de constantes desafios ao ato de criação, em um gesto de recusa à improvisação artística. Olha lá. Quais são os desafios aos quais ele está se referindo? São metáforas de cortar uma mão, implantar a outra mão no outro braço, que é mais sábio, a outra mão era mais sábia. Então, tudo isso está discutindo essa questão do ato da criação, sim. Mas há aí uma recusa à improvisação artística? Então, letra B, defende o predomínio da inspiração sobre a técnica, no intuito de desincular a criação artística do controle racional. Aí a gente vem, ou quando a gente estuda literatura, que a gente trabalha com a filosofia da composição, o Edgar Allan Poe já diz para a gente lá, o trabalho artístico é muito mais técnica do que inspiração. A inspiração, ela não rege o trabalho artístico. É a técnica. O poeta, ele atua como se ele fosse um matemático, da mesma forma o pintor. Olha o próprio Leonardo da Vinci, o Leonardo da Vinci, ele tinha estudos fantásticos de perspectiva. É ele que introduz os estudos de perspectiva no mundo da pintura, tal qual a gente conhece hoje. Então, letra C, ele nega o papel da disciplina, nega o papel da disciplina no ato da composição artística, com o propósito de resgatar a origem libertária da obra de arte. Então, não tem que ter disciplina no ato da composição artística? Qualquer um vai lá e cria uma obra de arte, né? Porque não tem técnica, não tem disciplina, não tem nada. Se eu resolver que eu não vou mais ser professora e amanhã eu vou viver de pintar aquário, pronto, eu estou feita na vida, eu vou conseguir, né? Será que é assim? Letra D, enaltece a importância da sabedoria e da humildade no trabalho artístico em um elogio à resignação diante da insatisfação. O que é a resignação? Olha aí, olha uma palavrinha. Quando ele está insatisfeito com a mão que está no braço direito, ele se resigna ou ele, ou não, ou ele corta e bota no outro braço porque o outro braço vai dar conta de trabalhar melhor. Então, resignação, aí eu vou buscar lá na minha memória linguística o que é resignação, né? Resignar é você se conformar. Eu sou uma pessoa resignada. Eu estou resignada com a mão que não está trabalhando bem. Eu não vou nem cortar ela e botar no braço direito ou no braço esquerdo porque eu estou insatisfeito, mas eu sou uma pessoa resignada, né? Muito bem. Letra E, relaciona a inabilidade artística, inabilidade ao desenvolvimento de uma técnica pictórica singular em vista de contrapor a originalidade à imitação, né? Então, não é uma questão fácil. Não. Não é uma questão fácil. Por que que ela não é uma questão fácil? por conta de a gente ter que associar três textos, né? Nós temos que associar três textos. Desse primeiro texto, eu tenho que compreender que ele é um texto metafórico. Eu não posso, meu Deus, o Mondrian cortou a mão também porque ele estava desgostoso, ele foi lá e passou a faca na mão. não é isso. Eu não posso entender o texto ao pé da letra. Eu tenho que entender sobre uma perspectiva metafórica. Então, aí eu já vou movimentar uma série de conhecimentos da teoria literária para eu entender isso, né? Aí eu desço para o texto 2 e para o texto 3, vou movimentar conhecimentos plásticos, um pouquinho da minha vivência, da minha relação com as artes plásticas. Muito bem. A minha metodologia é diferente, eu não vou, eu não vou, como é uma questão muito longa e eu resolvi adotar essa metodologia, eu não vou responder com vocês. eu vou só mostrar como que a questão está estruturada, que foi isso que eu disse que eu ia fazer no começo. Você vê que ele coloca lá no texto, engraçado, ele coloca como se a mão esquerda fosse a mão da inspiração e a mão direita a mão da técnica. Da técnica, exatamente. Porque a esquerda ela não tem habilidade, né? Mas ela tem aquela motivação, aquela vontade de aprender, né? e o esquerdo dizem que o coração, o senso comum diz que o coração está do lado esquerdo e a inspiração vem de onde? A inspiração viria de onde? Viria do coração. Então, a gente tem uma série de associações aí que se a gente fosse analisar, a gente faria, não é que o coração está do lado esquerdo, na verdade, o coração ele está no espaço chamado mediastino com a pontinha inferior virada para o lado esquerdo, né? E aí, a mão esquerda, né? Ela não tem habilidade, mas ela está, ela fica do lado do coração. Então, seria, então, uma mão mais inspiradora, inspirativa, né? Que é a outra. Legal isso, né? E aí, parece que no final ele diz assim, ó, assim foi que ele, a mão direita, impôs tal disciplina. Fazer o que sabia, quer dizer, a mão sabe fazer bem, mais a pureza da mão esquerda, que é aquela que quer ficar aprendendo, né? Então, juntar as duas coisas seria o ideal. Aí, ó, a disciplina, e lá na questão fala de disciplina, E o autor, o João Radal de Melo Neto está dizendo aqui, né? Sim. O pintor impôs a disciplina. Então, o trabalho artístico, ele requer sim disciplina. Né? Então, por aí a gente vai. Muito legal. É muito boa essa questão. Essa questão é ótima. Né? Eu acho que eu vou pular para 17, posso? Pode. Aí eu faço a 20, e aí a gente vai meio que, né? Já meio encerrando. O que você acha? Eu acho que sim. Então, vamos. Quer ir na 17? Sim. Então, tá. Então, texto 1. Que é a professora aqui e tal. Aham. Então, aí nós temos mais uma vez uma associação entre sistemas semiótipos distintos, né? É um... uma imagem. Quer que eu suba a imagem, Val? Por favor. Então, aí a gente vai ver o que... Nós temos a professora, aparentemente, isso é uma sala de aula. Aham. Né? Nós temos aqui o garotinho de camisa verde à direita de vocês. Ele está tipo no mundo da lua, né? Provavelmente, ele não está pensando em coisa com coisa, está pensando no extraterrestre, né? Mas, enfim. E a professora está ali na frente, dando a aulinha dela. Então, nós temos todo um ambiente aí que remete a um cotidiano de sala de aula. Professora, a mesa da professora, temos aqueles que estão voltados para a professora, aqueles que estão alheios àquilo que a professora está dizendo. Então, ambientou. O texto 1 ambienta visualmente a questão. Vamos passar? Bora. Aí, o texto 2. Aí, Gaúcho, fala, Gaúcho. Perguntaram para a professora por que o Gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que, num país do tamanho do Brasil, todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações. E os alunos não achavam formidável que, num país do tamanho do Brasil, todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações. O Jorge fez cara de que não se entregaram. Um dia, o Gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que ia acontecer. O pai atravessou a sinaleira e peixou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e peixou. Gaúcho, quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. Nós vinha, nós vinhamos, nós vinhamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma peixada no outro alto. A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera? Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do Gaúcho. Não podia admitir que não o entendesse. Não com o Jorge rindo daquele jeito. Sinaleira. Obviamente, era sinal, semáforo. Alto era automóvel, carro, mas peixar, o que era? Bater, claro. Mas de onde vier aquela estranha palavra? Só muitos dias depois, a professora descobriu que peixar vinha do espanhol e que queria dizer bater com o peito. E até lá, teve que se esforçar para convencer o Jorge de que era mesmo brasileiro que falava novato. Que já ganhara outro apelido. Peixada. Aí, Peixada. Fala, Peixada. Então, aí é Veríssimo, deve ser Luiz Fernando Veríssimo, né? Aí tem um outro texto aqui, ó. Todos sabem que existe um número grande de variedades linguísticas, mas ao mesmo tempo em que se reconhece a variação linguística como um fato, observa-se que a nossa sociedade tem uma longa tradição em considerar a variação numa escala valorativa, às vezes até moral, que leva a taxar os usos característicos de cada variedade como certo ou errado, aceitáveis ou inaceitáveis, pitorescos, cômicos e etc. Luiz Carlos Travalha, considerando a imagem apresentada, os sentidos estabelecidos pelo texto 1 e a reflexão provocada pelo texto 2, conclui-se que a professora, considerando a imagem apresentada, os sentidos estabelecidos pelo texto 1 e a reflexão provocada pelo texto 2, conclui-se que a professora A identifica peixada como um caso de estrangeirismo na fala de seu aluno, incorporado à língua portuguesa como um empréstimo aceitável da língua espanhola. Identifica o fenômeno de variação diafásica em nível lexical ao compreender o contexto de uso dos vocábulos sinaleira e alto. Ignora a possibilidade de discutir o tema do preconceito linguístico com relação ao uso de variações linguísticas diatópicas. Evita, ao abordar as variedades linguísticas do português brasileiro, que o estudante Rodrigo sofra preconceito linguístico. Explica os diferentes modos de falar de seus alunos conforme a ocorrência de variações morfológicas e sintáticas na fala de Rodrigo. Então, aqui, dois conceitos A. Dois conceitos que já foram tratados em uma outra questão lá atrás, que eu até pedi a fala e falei assim, cuidado para não confundir mudança linguística com variação linguística. lá eles estão, lá na questão, lá atrás, eles estão dizendo o que é diafasia, o que é diatopia, coloca diatópico, aí abre um parênteses e explica o que é. Diafásico, abre o parênteses e identifica o que é. Então, aqui, tem vários conceitos nessa questão que o professor Romulo acabou de ligar. O empréstimo, né, é aquilo que a gente pega de uma outra língua, aí fala lá em cima no texto que ela descobriu que pecha vinha do espanhol, que era não sei o que, e perere parará. Descobriu e ficou por isso mesmo, né? Aí depois vem uma outra, um outro conceito, diafasia, o que é diafasia? Né? Aí vem outro conceito, preconceito linguístico, que é um conceito estudado na sociolinguística. Aí vem outro, variedades linguísticas, variações morfológicas, né? Então, ó, aqui, na letra C, tem variações linguísticas diatópicas. Ó, esse conceito também já foi trabalhado na questão lá atrás. tá? Então, essa também não é uma questão fácil, porque ela vai exigir de vocês o conhecimento teórico, o conhecimento teórico. Sim. E esse conhecimento, ele, na forma como a questão foi elaborada, ele não está dentro da questão, ele está bem diluído, ele aparece na questão, mas é de forma diluída, ao contrário de como aparece na outra questão, que eu não lembro agora do número lá, da questão, em que aparece dizendo o que é diatópico, o que é diafásico, o que é diastrático, está tudo explicadinho entre o parênteses. Aí, no caso, você lembrar, na hora que estiver resolvendo, voltasse e voltasse lá, você ia encontrar, né? E ia anulando as alternativas, enfim. E o que é legal, Val, aqui é o seguinte, que você vai ter estudado para aquela questão, você vai ter matado duas questões, olha a importância desse conteúdo, bem que a gente estava falando de variação, mudança, aqui tem o preconceito linguístico que está aparecendo aí também, então, você estudou uma coisa, vai repercutir, olha, já em duas questões, né? isso é rico, isso é bom como investimento de estudo, né? Você estuda ali e serve o conteúdo para mais questões. Acho que tem até mais questões aí, eu acho, no meu caso. Eu dou até, eu vou até arriscar uma dica, né? Eu vou arriscar uma dica, se vocês forem, nós estamos vivendo num tempo também, não só do controle, o tempo do controle, mas um tempo também que tudo tem que ser politicamente correto, né? Também não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu só estou constatando um fato. Então, é politicamente correto, é linguisticamente correto considerarmos as variantes linguísticas, né? Então, essa questão, a gente não vai para a sala de aula, o professor, que são vocês, futuros professores, é isso que ele quer entender, é isso que quem elaborou, é isso que o exame quer saber de vocês. Você está indo para a sala de aula com que, marcada, sobre que perspectiva sociolinguística, né? Sobre que ideologia você está marcada para ir para essa sala de aula. aí, provavelmente, vai cair, viu, turma? Uma questão de variação linguística, variação linguística, vocês já sabem o que é. Então, vão atrás desses conceitos, meia horinha, vocês matam esses conceitos, porque esses conceitos têm a ver com diatopia, diafasia, tem muito a ver com sufixo e prefixo, tá? Então, vocês entendendo o prefixo, vocês não vão confundir um com o outro, tá? Exatamente. Então, vamos atrás desses conceitos, sim, que vale a pena, porque variação linguística vai cair, vai cair com certeza, tá? Ó, você pode perceber que aqui na 18 também, ó, a gente já teve variantes linguísticas, se eu não me engano, né, posso estar enganado, mas eu acho que tem mais questões também sobre isso, acho que tem... Aqui fala de gênero, outra coisa também que vocês têm que estudar, é como eu digo, ninguém está pedindo que vocês estudem exaustivamente, mas se vocês puderem dar uma olhadinha nos gêneros, gênero não cai, despenca, né, gênero cai muito, então, é quase impossível não ter questão de gênero, essa questão mesmo, a questão, a questão, é, 21, ela é sobre gênero, e aí vocês não podem, o que é bom também dar uma olhadinha, não confundir, gênero discursivo com tipo textual, são coisas diferentes, né, senão aí envolve dois núcleos de conhecimento diferente, né, exatamente, essa 20 aqui, até eu e a Val, a gente bateu nela junto, a gente escolheu ela junto, eu estou trabalhando com os alunos aí, acho que o seu Ofeu, a Westline, o pessoal que está aí, que está estudando comigo literatura contemporânea, que a gente trabalhou o concretismo, a resposta tranquila, de certo modo, se a gente vê o poema visual, né, Primavera Endoideceu, essa vontade aqui de usar o signo, né, sai do discursivo e vai para o visual, a palavra começa a tomar forma, a tomar cor, então a gente tem um poema aqui nitidamente concreto, né, ou de linha concretista, né, não precisa ser exatamente concreto, mas de linha concretista, e aí a gente tem aqui a, essa questão aqui não tem as afirmações, ela já vai direto aqui, o texto, Primavera Endoideceu, um poema não linear, achei interessante a forma como ele lidou aqui como não discursivo, ele não linear, a palavra assume formas e movimentos, em que a palavra é um elemento muito bem explorado para a construção da imagem, é o verso que não é mais o verso, né, agora é o signo, né, esse modo de organizar o texto caracteriza, e aí a gente vai para o eterno distrator, ou seja, eliminar as alternativas que a gente não acha condizente, não acha coerente lá em cima com a proposta, né, então a gente tem aqui, ó, esse modo de organizar o texto caracteriza, então a gente tem aqui uma assertiva, né, que modo de organizar o texto, aí ele vai colocar, ele coloca intertextualidade, né, que é o diálogo existente entre os textos, conecta a literatura e outros gêneros do discurso, ele coloca a relação da literatura com outros sistemas semióticos, aqui eu vou dar uma dica boa para vocês, uma dica aí de ouro, a tradição cultural regional, com o exemplo do cordel da xilogravura, que não é essa que você pode eliminar, deixa eu grifar se que pode eliminar, porque aqui não é questão de xilogravura, tá, pessoal? Você já detectou aí que tem, né, isso aqui não é alternativo de xilogravura nem de cultura regional, tá? Vai que é, né? Não, acho que não. A construção de uma sentença refinada com preciosismo vocabulário, meu Deus, não tem nada a ver com isso, a gente não está falando aqui de preciosismo, está falando de um poema quase concreto, que trabalha com querer bem, me querer mal, me querer bem, com repetição, com movimento, preciosismo, lava o bilac, ou cantar estrelas e tudo mais. A impossibilidade de exposição linear das palavras para a construção de conteúdos poéticos. Não é questão de impossibilidade, é questão de opção. Não está linear por opção, porque a gente conhece o concretismo. Então, a gente tem duas alternativas aqui muito fortes, ó. Agora, pessoal, uma dica de ouro, por que que não seria intertextualidade? E por que que seria esses temas semióticos? porque a dica é muito simples. Quando eu falo de sistemas semióticos, eu estou falando de sistemas diferentes de representação. Eu estou falando do sistema verbal e do sistema não verbal. Então, eu tenho um sistema verbal e eu tenho um sistema não verbal. Aqui, a gente tem um sistema verbal, porque a gente faz a leitura dentro aqui da flor, ó, bem me quer, mal me quer. E também nós temos o próprio sistema não verbal. A gente tem um sistema visual aqui dentro. Então, isso, a semiótica, ela trabalha com interfaces entre, ela trabalha com a interface visual, não verbal e verbal. Então, não poderia ser, pode ser que o gabarito esteja errado, tá? A culpa é deles, não é eu que errei, não. É que eu não lembro dessa resposta. mas não poderia ser intertextualidade, porque a intertextualidade seria, peraí, vou avançar um pouquinho. Não é covid, não. A intertextualidade, ela seria entre textos. Isso. Então, aqui, a gente está falando entre representações, entre expressões. Eu estou usando aqui uma expressão não verbal com uma expressão verbal. Então, fatalmente, a gente vai ter um sistema semiótico, igual lá em cima aquela questão que a Valmeira comentou, que você tem um texto verbal e as imagens dos pintores, o Pierre Mondrian e o Miró. Então, você tem sistemas semióticos diferentes. Então, eu apostaria as minhas humildes fichas e o meu humilde salário que provavelmente seria essa letra B. Creio eu. Não sei nem que número que é essa questão. Deixa eu ver aqui. Ela ia errar. Vai que eu erro, hein, gente. Mas eu chutaria. Chutaria não. Eu tenho certeza por isso. Eu acredito nisso, nessa resposta. Deixa eu ver a minha entona aqui. É a B, ó. Ufa, dá uma olhadinha assim, dá uma... Um fruze na barriga. Gente, então, assim, o que é importante vocês... Val, eu vou fechar a minha parte aqui, tá? Tá. Eu vou fechando a minha e você fecha a tua. Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão aqui ainda na nossa sala. A Uli, 19... Eu estou vendo vocês não, pessoal. Eu estou olhando só o slide, tá? Olha lá, o Alfil colocou. Nessa hora, tem que saber bater pênalti um pouco. Um bom pênalti bem batido. Eu tenho uma dica. A primeira alternativa que você achar que é... Se você ficar com muita dúvida, volta que é ela, tá? O que chama de first impression no concurseiro. A negada que é concurseira mesmo, ele chama de first impression, que é a primeira impressão. Se você bater o olho, achou que é aquela, mas está em dúvida, aparece uma outra, não tem nada não. Pula de questão quando você voltar, que o tempo estiver acabando e você não conseguiu decidir, vai pela primeira que você achou que é certo. Então, gente, eu vou aqui encerrando já pela horária aqui, 9h18. Eu vou encerrando aqui dizendo que o seguinte, a gente... É como... Nós não vamos aqui ensinar o conteúdo para vocês, mas nós vamos dizer assim, olha, essa é a prova do Enad, está aí. É isso que vocês vão ter lá na hora. Essa que é a estrutura das questões, a estrutura das questões é um texto, suporte, são afirmações e os distratores. Então, aqui cai conteúdo, a gente percebeu um pouquinho que cai conteúdo de linguística, caiu o SI, caiu o MB Veniste, a gente não sabe o que vai cair, quem dera que a gente pudesse falar. Até o Bakhtin cai aí, né? Caiu até o Bakhtin, a estética da criação verbal. Então, assim, vão cair autores, vão cair relações de gênero, de variação, de variedade, de mudança. E também, lembrando para vocês que vai, tem aquele grupinho ali das questões didáticas, das questões pedagógicas, que também é o grupelho ali das cinco questões finais, normalmente, não quer dizer que seja a ordem, e que também vai cair nessa prova do Enad. Val, vou passar aqui para você, acho que dá, ah, bem, pessoal, acho que da minha parte, porque assim, a nossa ideia, minha, da Val, da professora da SI, é trazer a prova para vocês, para vocês conhecerem, trabalhar um pouco aqui com vocês, para vocês poderem entender, tá? A gente não tem como passar muito, né, mais do que exatamente mostrar isso aqui. Assim, eu me sinto satisfeito de mostrar, de ter feito algumas questões com vocês aqui, de ter olhado, entendido como cai. Eu acho que é legal vocês darem uma olhadinha na prova 2019, para vocês saberem, eu peguei 2017 justamente para deixar vocês pegarem 2019, para dar uma olhada, para a gente é indiferente, qualquer prova a gente pegar estava beleza. Para vocês darem uma olhadinha mais ou menos se mudou a tendência, as questões, fazer as questões, resolver as questões. Exatamente, exatamente, fazer, resolver, porque é muito importante. E pessoal, e não é só para o Enad, eu acho que para a formação de vocês, revisar o que vocês fizeram no curso, o mercado, para revisar o que se estudou, ninguém passa tantos anos, é bom dar uma revisada, eu acho que isso é bacana. Val, passo para ti, para si, para a gente, a minha parte aqui de análise aqui, eu encerro. Agora a gente vai fazer igual nossos alunos apresentando o seminário, a minha parte. A minha parte já encerrei, a minha parte já está beleza. É, pessoal, da minha parte também eu me dou por satisfeita, eu gostaria muito de poder fazer mais, mas fizemos aquilo que nos propomos a fazer, na verdade é isso. Agradeço, só tenho a agradecer a presença de vocês, vieram bastante. Nossa, veio bastante, fiquei feliz, hein? Isso nos deixa contentes, sabe? Nos deixa felizes, estamos aqui, hoje é véspera de feriado, enfim, mas muito obrigada mesmo, eu espero, ter contribuído por pouco que tenha sido a minha contribuição, mas eu espero ter contribuído para a formação de vocês. E é isso, a gente se vê em breve, novamente. Muito obrigada. Professora Aracir. Aracir. Eu só quero agradecer a todos que compareceram, não é importante, e se for possível para a próxima reunião do dia 18, não é que todos sejam presentes, para os colegas também. E muito obrigada, uma boa noite a todos, bom feriado, bom descanso. Isso. Sabendo que dia 18 a gente vai fazer as discursivas, dar uns bizus legais para as discursivas. Tá bom? Agora, isso, pessoal, que a gente fez das objetivas, algumas dicas aí também servem até para a prova do Enem, e quiser também, se de repente achar que a prova do Enem ajuda, vocês podem também, posso indicar alguns vídeos aí para vocês captarem essa prova do Enad. Tá bom? Gente, então, boa noite. Agradeço muito a Valmir, agradeço muito a Aracir, agradeço a todo mundo que veio aqui, a gente poder olhar a prova, discutir a prova, mais ou menos os conteúdos que caem. E, gente, vamos lá, pega um pouquinho, qualquer coisinha que a gente aprende é importante demais. Beleza? Bom feriado para vocês, bom dia da criança, as crianças, né? Todos nós somos crianças. Tchau, tchau. Boa noite a todos, obrigada, e até breve.